Olha o tanto de dinheiro que tem aqui, gente, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem mil reais aqui, ó. Olha isso aqui, ó. E um monte de moeda, tem um monte de... Ó, tem uns alfinetes, ó, nos dinheiros, ó lá, ó. E aí, galera do canal Captur Sobrenatural? Beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Galera, primeiro de tudo, queria agradecer no vídeo anterior aí, vocês deixaram bastante like, tá? Então, mais uma vez, gente, já aperta no joinha aí, tá? Que eu vou mostrar pra vocês o local que eu tô aqui. Então, aperta no joinha, tá, gente? Não esquece, é muito importante o like de vocês. Ajuda muito no crescimento do canal, tá? E vocês, eu sei que vocês gostam de me ajudar muito. Como eu não peço nada aqui, não peço fixo, não peço nada. Deixem o like, tá? Pra me ajudar. Muito obrigado de todo o meu coração, tá? É, galera, seguinte, convidaram eu pra fazer uma investigação bem aqui. Muitas das pessoas do meu canal, principalmente os mais antigos, vão saber onde que eu tô aqui. É só eu andar um pouco aqui pra frente que o pessoal vai saber, tá? É, galera, eu estou aqui na encruzilhada da Macumba, tá? É bem famosa aqui, certo? Eu já fiz, gente, se eu não me engano, acho que foi duas ou três investigações aqui, tá? Galera, vou ser bem sincero com vocês. Eu não gosto de vir muito aqui, tá? Última vez que eu vim aqui, esse local aqui tem uma energia muito pesadíssima, tá? É, aí eu saí, a última vez que eu vim aqui eu fui embora passando mal, tá? Cheguei em casa passando mal, sério, gente, tá? Aqui tem muita coisa ruim, tá? E lembrando, tá, o pessoal aí, vocês sabem como é que é. Eu sempre falo aqui, eu estou aqui com todo o respeito, tá? Não tô aqui, gente, pra falar de religião de ninguém. Eu respeito todas, todas as religiões. Eu acho que é assim, né? Tudo se começa na base do respeito. Respeite pra ser respeitado, certo? E é que convidaram eu pra vir aqui, tá? Tá, tá, galera? Quem convidou eu pra vir aqui foi o Milton, tá? E a esposa dele, tá bom? Eles moram aqui próximo e eles sempre passam por aqui, tá? E eles falaram pra mim, galera, que foi ontem. Ontem eles passaram aqui, era tarde já, porque eles estão com problema lá com a filha deles, que é casada. Ela mora aqui próximo também, eles moram tudo aqui na área rural, tá? E ela tá doente, galera, ela tá tendo umas complicação lá, né? E ela tem filhos, né? Então, eles sempre estão lá pra dar um apoio. E daí, eles não viram a hora passar e eles estavam voltando tarde pra casa, certo? Eles falaram, galera, que era por volta aí de umas duas e meia da manhã, tá? Porque diz que a filha dele ainda falou assim, não, pai, dorme aqui, dorme aqui, amanhã vocês vão, né? Ele falou, não, filha, nós temos que ir, porque nós temos que acordar cedo da manhã e fazer nossas coisas lá, né? E daí, galera, eles contaram pra mim os dois, gente. Os dois que viram, o seu Milton e a esposa dele. Eles falaram que a hora que eles estavam se aproximando ali da encruzilhada ali, eles falaram, gente, que viram um negócio como se fosse um homem, mas eles falaram que era muito grande pra ser um homem, devia ter uns dois metros ou mais. Claro, tem pessoas dessa altura, com certeza tem, né? Tem pessoas que tem mais de dois metros aí, tranquilo. Mas eles falaram que era um formato estranho, gente, e era todo preto, tá? Aí eles foram se aproximando e eles viram aquele negócio aí, dizem que era um negócio meio arcado assim, ó. Aí ele viu, a esposa dele também viu, né? Daí ele pegou e se assustou, a esposa dele deu um grito dentro do carro assim, aí ele meio que foi diminuindo já, né? Ele já tava passando devagar, ele foi quase que parando o carro, aí ele falou que sumiu, sumiu, certo? Mas não parou por aí não. Aí eles passaram bem devagarzinho, né? Olhando assim, ó, pra ver, né? Deu a luz alta do carro. Aí ele falou que, beleza, aí eles conseguiram passar. Aí a hora que eles tinham passado já pela encruzilhada, tava assim, indo assim, ó. Eles falaram, gente, que escutaram uma voz, mas muito estranha. Ó, ó, tô todo arrepiado, ó. Uma voz, eles falaram, Ricardo, era uma voz muito forte, muito estranha, né? E parecia até que tava dentro do carro. Eles levaram um susto assim dentro do carro, o dois olhou pro banco atrás, não tinha nada dentro do carro. Só que aí eles falaram, Ricardo, foi um negócio muito tenebroso que aconteceu comigo e com a minha esposa ali. E ela tá de prova que ela também viu o que eu vi, né? Aí ele falou que teve mais. A hora que eles chegaram na casa dele, que é ali pra frente, né? Ando uns dois quilômetros ali, aqui já é a casa dele ali no sítio. Ele falou pra mim que daí a esposa dele começou a passar mal, tá, gente? Ele falou pra mim que ela começou a passar mal. Ele falou que quase que teve que levar ela pro método. É que ela não quis, né? Daí ela falou, não, não, eu deito ali na cama e eu vou melhorar. Aí disse que ele deitou lá com ela e ele disse que ficou acordada a noite inteira. Aí disse que ela conseguiu deitar na cama, né? Até que ela conseguiu adormecer e tranquilo. Mas disse que ela passou muito mal. Começou a suar frio, sabe? E ela ficava assim, ó, ó, né? Mas graças a Deus é igual eu falei, não aconteceu nada com ela, tá? O nome dele é seu Milton, né? E o dela é Dona Rosa, tá? Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês, tá? Eles falaram, eles entraram em contato comigo, né? Eles falaram, Ricardo, vá lá, cara. Não perde tempo, não, porque nós queremos saber o que é aquilo. Eu não sei, Ricardo, se pode ser um espírito precisando de ajuda. Mas olha, foi muito estranho o que nós viu, né? Ele falou, eu não sei, Ricardo, mas pode ser alguma coisa do mal ali, que eu não sei. Pode ter espírito ali também, né? Aí ele falou, vai lá investigar pra nós e descubra o que é, porque a gente quer saber, né? Ela falou, não, seu Milton, pode deixar que eu vou lá sim. E como eu moro próximo aqui, galera, da minha casa aqui, eu acho que dá uns 15 quilômetros, acho que não mais que isso, né? Ela falou, não, então eu vou lá, eu vou lá fazer essa investigação. Gente, tô sentindo uma energia, mas muito estranha aqui, tá? Não liguei os aparelhos ainda. Eu vou filmar lá, vou chegar ali e me aproximar. Eu parei aqui já, não liguei nada ainda. Eu nem sei se tem muito trabalho ali. Muita macumba, né, gente? Eu entendo como macumba, e não é um desrespeito meu estar falando isso, né? Mas vamos ver se tem muita macumba ali, muita... Eles falam oferenda, né, trabalhos, né? Mas vocês sabem, né, galera? Vocês mesmos comentam aqui. Tem muitas pessoas que fazem isso por bem, né? Que falam que é a oferenda deles, mas tem muita pessoa que usa disso aqui pra fazer o mal, né? E, bom, daí eu vou lá, vem comigo, eu vou passar os aparelhos. Se der presença no K2, eu vejo. Se tiver algum espírito aqui precisando de ajuda, eu vou tentar ajudar. E também vou perguntar se esse negócio que está aqui, que o senhor Milton e a dona Rosa, esposa dele, viu, está aqui. Se estiver aqui, eu quero saber o que é, gente. Eu tô curioso também, sabe? Ó, e você que tá chegando no canal aí e agora não é inscrito, eu convido a se inscrever, se junte à nossa família Captura Sobrenatural, sejam todos bem-vindos. Galera, os vídeos de segunda, sexta, às duas horas, tá? Eu sempre posto as coisas do canal lá no Instagram, vou deixar aqui, sigam lá, sejam todos bem-vindos. E também vou deixar o WhatsApp, chame eu lá, que eu envio os vídeos novos pra vocês, beleza? Vem comigo. Bom, galera, vamos lá? Ligar o K2 aqui já. O K2 tá parado. Gente, tô sentindo uma sensação muito ruim aqui, uma energia ruim. Praça que Deus me abençoe nessa investigação, me livrando de todo mal, senhor, tá? Me livre de espíritos más, né? E pessoas, principalmente. A energia tá pesada aqui, não sei porquê, hein? Peço que o anjo Gabriel e a minha mentora se façam presente aqui também. Preciso do auxílio de vocês aqui, tá bom? E dá licença. Né? Dá licença. Se tiver algum espírito aqui precisando de ajuda, eu tô aqui com a intenção de ajudar. Se não tiver também, eu saio logo. Tô com respeito. Pera aí, galera. Vamos lá. Isso tá cheio de... Tá cheio de trabalho aqui, gente, ó. Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha lá. O relógio de trabalho... Galera, é cinco pra uma. Quatro pra uma. Quatro pra uma da manhã. Com licença. Vários trabalhos aqui. Gente. Tocar a bota aqui no pé, né? Opa. Opa, ó. Opa. Opa, ó. Opa, ó. Opa, ó. Opa, ó. Opa, ó. Gente, tocar a bota aqui no pé, tá? Ó lá. Galera, isso aqui é uma bota térmica, tá? Meu pé tá inchado ainda, tá, gente? Só atualizando vocês aqui. Tá inchado, tá tudo roxo, tá? É... Mas eu tô conseguindo movimentar ele um pouco mais, né? Opa. Vamos lá. Muitos trabalhos aqui, gente, ó. Nossa, eu tomei um susto, cara. Olha isso aqui. Uma galinha aqui. É um frango, gente, ó. Ixi, fizeram trabalho aqui agora, então, hein? O que é aquilo? É um frango aqui, gente, ó. Tem um frango aqui, ó. Olha lá. Tão vendo? Tem muito trabalho aqui, ó. Ah, galera. Isso aqui eu acho que fizeram agora há pouco, ó. Eu tô aqui não faz muito tempo. Eu cheguei ali, parei, já fiz a apresentação. Só que quando eu cheguei aqui não tinha nada aqui. Não tinha ninguém. Tô sozinho aqui. Só eu e Deus. Ali fizeram um trabalho, ó. Ó, tem outro frango aqui, ó. Tem outra galinha aqui, galera. Olha lá, ó. Vixe, tem outro ali também, ó. Nossa, gente do céu. Não sei o que aconteceu aqui, ó. A lanterna que clareiu o meu rosto. Parece que tá fraco, ó. Bom, vamos lá. Eu vou tentar, né, ter mais trabalho pra cá, ó. Tem uma luz acesa ali, gente. Eu não sei se é casa. Ó, tem uma galinha aqui, ó. Se você souber o que significa isso aqui, galera, deixa aí nos comentários, tá? Tem outra galinha aqui também, ó. E essa galinha ali parece que tá passando mal, ó. Se tiver presença de espírito aqui, se aproxime de mim, tá? Que paz que tem. Não sei, gente. É trabalho aqui, ó. Não sei pra que serve isso aqui, ó. Vamos ver aqui. Tem muitos trabalhos aqui, gente, ó. E o K2. Opa, ó. Ó o K2 pegando presença. Olha. Hum, ó. Ó, K2 bateu no vermelho, galera, ó. Vamos fazer um spirit box. Tem presença aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver o que é que tem aqui. Tem mais trabalho aqui, ó. Tem um monte ali, ó. O K2 parou. Tem mais trabalho aqui, ó. Olha ali. Não é possível, velho. Ó. Olha o K2 como é que tá aqui. O K2 disparou no vermelho aqui, ó. Ó. Travou no vermelho, galera. O K2, ó. Olha aquilo ali que eu acabei de ver ali, ó. Eu vou ver se eu filmo ali pra vocês verem. Deixa eu colocar o K2 aqui no colete. Eu tava olhando aqui, ó. Olha isso aqui. É dinheiro, ó. É o frango que tá fazendo barulho ali, ó. Olha o tanto de dinheiro que tem aqui, gente, ó. Pera aí, ó. Não vou encostar não, tá, gente. Olha o tanto de... Tem moeda aqui no chão também. Olha o tanto de moeda ali, ó. Não sei se dá pra ver. Olha o tanto de moeda. Olha o tanto de dinheiro aqui, ó. Pera aí, galera. Eu vou tomar cuidado pra não pisar. E tem muito caco de vidro aqui também, ó. Perigoso furar meu pé aqui, ó. O que é isso? Galera, a minha lanterna aqui clareou. Meu rosto tá fraco, ó. Eu senti alguma coisa tocando em mim aqui, ó. O K2 disparado no colete, ó. Tava disparado, ó. Deixa eu ver, pera aí. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem mil reais aqui, ó. Olha isso aqui, ó. E um monte de moeda. Tem um monte de... Ó, tem uns alfinetes, ó. Nos dinheiros, ó lá, ó. Em cada nota tem um alfinete, ó. Ó lá, ó. Enfincado na nota. Pra não voar. Meu Deus do céu, o que significa isso aqui, ó. Quem souber, deixa aí nos comentários, gente, ó. É dinheiro e é dinheiro de verdade isso aqui, ó. Dez nota de cem reais, mil reais. Mais um monte de moeda, ó. Tem moeda de um real ali, mais uma de um. De um, tem de vinte e cinco centavos ali, ó. Cinco, dez centavos. Um monte de moeda. Tem umas velas aqui também, ó. Galera, vamos fazer o Sprit Box? Malemar tá dando pra ver eu aqui, ó. A minha lanterna aqui começou a ficar fraca, ó. Uma energia muito forte aqui. Vamos fazer o Sprit Box? Gente do céu, tem um monte de dinheiro ali, ó. Mais de mil reais em dinheiro ali, ó. Não sei o que significa isso aqui. Pera aí. Deixa eu ligar o Sprit Box aqui. Deixa eu ligar o Sprit Box aqui. Bom, galera. Gente, pera aí. Pera aí, galera, ó. O Sprit Box tá ligado, ó. Galera, a lanterna que clareou o meu rosto aqui, ó. Tá acabando a energia aqui, ó. Pera aí. Deixa eu arrumar o... Olha, fiquei no escuro aqui, ó. Deixa eu arrumar o refletor aqui, ó. O refletor tá ficando fraco também, ó. Tudo meus aparelhos tá ficando fraco, ó. Opa! Tem alguma presença aqui comigo? Meu aparelho... Ó, o K2 tá disparado, ó. Meu aparelho tá disparado aqui, ó. Tem espírito aqui comigo? Galera do céu, tem mais de mil reais ali, ó. Deixa eu ver se tem mais dinheiro aqui. Pera aí. Sai daqui. Falou, sai daqui, ó. Uma voz, rapaz. Uma voz de um homem, uma voz forte, ó. Você pode me falar o seu nome? Não. Não. Não quer, ó. Vixe, tem outra galinha lá também. Olha lá, outra galinha lá. Não sei se dá pra ver lá, se mexendo lá. Vixe, falou não. Gente do céu, olha isso aqui, velho. Eu nunca vi um negócio desse, ó. Ixi, o K2... Ó o K2 disparado no vermelho, ó. Ó lá, ó. O K2 caiu, ó. Do colete aqui, ó. Deixa ele ali. Ó, tá disparado o K2, ó. Olha lá, no vermelho, ó. Olha o tanto de dinheiro aqui, gente. É dinheiro de verdade, ó. Eu contei 10 notas ali. Eu não sei se tem mais por baixo. Sou ruim. Sou ruim. Vixe, falou sou ruim, ó. Não é possível. Sugou a energia do... Ó. Quando o Spirit Box faz isso, ó. Bateria tá fraca. Tá sugando todas as energias dos meus aparelhos. Galera, tá um cheiro de enxofre aqui, ó. Deixa eu pegar o meu K2, gente. Não vou deixar aqui, não. Ó. Meu Spirit Box tá acabando a bateria. E o refletor também tá fraco, ó. Falou sou ruim. Fale o seu nome pra mim. Ele falou que não quer. Você é um espírito precisando de ajuda? Não. Ixi, não é, ó. Ó a galinha andando lá. Não é. Acabando a bateria, gente. Vai desligar aqui, ó. A minha lanterna aqui já tá fraca. O refletor tá ficando fraco, ó. É impressionante. O negócio tá sugando a energia dos meus aparelhos aqui, ó. Falou que não é espírito. Eu tô aqui pra ajudar. Eu tento ajudar os irmãos desencarnados. Olha o K2 disparado no vermelho, ó. Mentora, por favor. Você faça presente aqui, ó. Tô sentindo a energia muito ruim. Se tiver algum espírito aqui, entra em comunicação comigo. Se você estiver preso aqui, eu vou tentar te ajudar. A galinha tá fazendo barulho toda hora ali, ó. Ele é meu? Ele é meu, ele falou. Ó, acabando a bateria. Isso. Falou. Peraí que o refletor tá ficando fraco. Ele falou. Ele é meu, ó. Quem é seu? Ele. Ele. A pessoa que fez aquele... Ele é meu, ele falou. Você tá falando que ele é seu... Pra pessoa que fez isso aqui? Esse trabalho aqui? Isso. 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 Aquilo ali... Aquilo ali é o quê? Aquele monte de dinheiro ali? É pra pedir prosperidade? É isso? Olha a voz dele. Misericórdia. Senhor Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Falou aqui, ó. Sou o diabo. Sou o diabo, ó. Isso ali é o quê? É um pacto? O quê que é isso ali? É. É. Vixe, tem outra galinha ali no mato. Ali, agora que eu fui ver, ó. Olha lá, ó. Por isso tava fazendo barulho. Olha lá a galinha ali, ó. Tão vendo, ó? Deixa eu te perguntar. Eu tô aqui porque o seu Milton relatou pra mim que viu um negócio aqui muito estranho. Um negócio preto, alto. Parecia um homem, mas meio... Foi você que apareceu pra ele aqui? Foi. Foi. Mas você tá aqui pra quê? Pra fazer o mal pras pessoas? É. É. Ó, seu Milton. Ó, toma cuidado, meu irmão. Eu vou embora. Não é espírito precisando de ajuda, não. Meus aparelhos ficam... Tá tudo fraco aqui, ó. E o spirit box tá quase ligando aqui. Olha o K2. Tava no vermelho, ó. E ele falou, ele é meu. Falou, eu sou o diabo. Misericórdia, meu Deus. Será que isso ali é pedindo dinheiro? Riqueza? É sim. É sim, ó. Ixi, galera. Então, ele falou, eu sou o diabo. Misericórdia. Olha isso aqui, gente. Como que os outros passam aqui e não pegam isso aqui, ó. Tem mil reais aqui, ó. Mais de mil reais. Ah, mano. Eu não tenho coragem de pegar isso aí, não. Jamais na minha vida. Galera, deixa aí nos comentários. O que que significa isso aqui, ó. Parece que alguém pediu riqueza aqui, ó. Ele falou, eu sou o diabo. E falou, ele é meu, ó. A alma dele é sua? Você tá falando? Isso. Isso. Demônio. Ó, falou, sai daqui, ó. Pera aí, galera. Ó, o refletor ficando fraco aqui, ó. Falou, sai daqui, ó. Meu filho, cuidado. Ó, a mentora. Mentora, vou me retirar daqui, ó. Saia. A mentora falou, saia. Ó, em nome de Jesus Cristo. Tudo que tiver aqui, continue aqui. Nada vai me seguir. O sangue de Jesus... Desligou. Desligou o Spirit Box. Acabou de desligar, ó. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Tem poder. Galera, tem coisa ruim aqui, ó. Meu... Olha. Deixa eu guardar o Spirit Box aqui, ó. O Spirit Box desligou sozinho. Ainda bem que deu tempo da mentora falar. A mentora mandou eu sair daqui, ó. A mentora mandou eu sair. Eu vou embora. Tem coisa ruim aqui, ó. Ó, olha aqui, ó. Cadu disparado, ó. Tá me seguindo, ó. Galera, tem coisa ruim aqui, ó. Eu vou vazar. Eu vou... Ó, eu tô com água benta. Eu vou jogar água benta aqui. E vou fazer uma oração, ó. Tá me seguindo, ó. Desligou o meu Spirit Box. Ainda bem que a mentora falou há tempo. E tá desligando tudo. Ó, não dá quase pra ver meu rosto, ó. Você é doido, velho. Tamo junto, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau.